No vídeo de hoje, vamos mostrar a nossa passagem pela Praia dos Carneiros em Tamandaré, em Pernambuco. Saímos lá de São José da Coroa Grande, a primeira praia de Pernambuco, vindo do sul. E a Praia dos Carneiros, ela fica a 100 quilômetros de Recife, a capital de Pernambuco, e a 60 quilômetros de Porco de Galinhas, que é um local muito conhecido. Ela leva esse nome Praia dos Carneiros, porque ela tem origem no nome de um dos antigos proprietários da área, José Henrique Carneiro. Além das piscinas naturais, nós também conhecemos uma simpática cachoeira. Por isso, fique até o final do vídeo, não deixe de dar o seu joinha, e se não for inscrito no canal, dá uma forcinha pra nós e se inscreva. Bom dia, gente. Nós estamos indo agora pra conhecer a Cachoeira do Saltinho, com dois amigos que fizemos aqui, a Luziane e o esposo, a Deiuri. Vamos lá ver como que é essa cachoeira. Aqui é Tamandaré. É, aqui é a cidade de Tamandaré. É ali perto da Praia dos Carneiros. Os Carneiros. Carneiros. Pertinho da Praia dos Carneiros. E aqui, a pista está detonada, cheia de buraco. Então, daqui a pouco, a gente chega lá e te mostra. Mostra tudo pra vocês. Olá, pessoal. Chegamos aqui na Cachoeira do Saltinho, em Tamandaré. Olha aqui como é importante a gente conhecer morador local, né? Sempre dá dicas de belos lugares, né? Aqui nós estamos conhecendo a Cachoeira Saltinho. E se você vir a Tamandaré, onde fica a Praia dos Carneiros, uma praia famosa, você vai conhecer também. Aqui é meio difícil alguém saber, se não for local, hein? Mas se você vier a Tamandaré e não conhecer esse lugar lindo, ó, bucólico, muito bacana mesmo, você não conheceu nada. É uma Cachoeira Gostadinha, não um saltinho pequeno, mas é um lugar muito aconchegante pra você passar aí a tarde com os seus. Tá aí, ó. Cachoeira do Saltinho. Olha só. Olha que bacaninha local. Boa tarde, não é bom? Bom dia ainda, né? Bom dia. Aqui tem umas placas, né? Praia Pontal do Lira, Praia do Forte, Praia Portão da Barra, Cachoeira, Duncha, Tamandaré, bonito por natureza. Tem muitos lugares legais aqui, pena que a gente não vai conhecer tudo. A água tá turva sempre que tem chovido, o chão foi muito forte ontem. Então a água ficou meio turva. Aqui como a água do mar também está. Mas porém, é um lugar muito legal pra gente conhecer. Cachoeira do Saltinho, fica aí o registro. Oi, gente. Olha onde estamos. Olha que mar maravilhoso. Que praia linda. A água tá verdinha. E nós estamos aqui na Praia do Carneiro. Estamos aqui com nossos amigos. O Mili é um. Olha o Mili aqui sentado. Aqui, ó. Adeus. 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 É isso aí. Os meus pets estão ali. O Oliver. Oi, Oliver. Safira, com a língua por fora. Ô, Dedé. Você tá curtindo, Dedé. Cadê o Mãe? É isso aí. Essa aqui é a praia do Bora Bora, né? É nome engraçado. Praia dos Carneiros. Praia dos Carneiros. Então, Mandaré. Que praia. A gente vê que esses corais Mas a maré baixou Então a gente tem que andar com muito cuidado aqui Olha o caranguejinho Nem deu para ver né Oi Vai Guia É bom entrar não É bom entrar não se você quiser Ah tá Você não escuta o dia É mas eu já estava dentro Olha isso ai Não isso aqui olha quanto ouriço do mar Isso aqui são ouriços do mar Pisou isso aqui e machuca legal Tem bastante tem muitos Entendeu do lugar Sim Aí os pontos turísticos é aqui Você pode ir lá para frente E ver se você não é Aham Para os quiosques E se compara aqui Eu estou vendo aqui é lotadão Olha quanta quantidade de pessoas aqui O bora bora O bora bora Engraçado É o bora bora Tem uma placa ali bem grande É eu vi De palo Ali em cima Bora 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 Tchau Amém. Amém. Pega um pouquinho de ração, milho. Tritura aí. Você. Tá aqui, ó. Toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossos amigos vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vê assim, se tiver. Tá bom, foi Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já nos despedimos deles. E agora a gente tá seguindo pra Recife. Né? Para o Parque Dona Lindo. Isso aí. E acompanha a gente aí nos vídeos. Tchau, tchau. E não esqueçam de deixar o like. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí